Gente, hoje eu estou aqui junto com o Cauã. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui num jogo muito legal que você tem que dar a resposta mais longa. Se você der a resposta mais curta, você acaba morrendo pra lava. Então é isso, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá. Gente, vamos lá, começou a partida. E vamos começar a fazer... Eu vou ganhar um estilo de cabelo. É em português, será? É em inglês? É em inglês, menino. Você falou pra mim, eu exportei. Ai, que ódio. Gente, é em inglês. Mas é em inglês. Mas se lascou. Uma coisa que você pode achar numa caverna? Spiders. Olha o caracalho. Nomei uma aula que você faria na escola. Fala, como assim? Eu vou ganhar. El, el. Olha, eu tenho esse ex. Eu sou abortor scientist. Aqueles... Preparando a próxima pergunta. Eita, como demora. Uma fruta. Essa aqui é ótima. Eu não pensei nessa aí. Meu Deus, onde é que a menina tá? Não. Não, não aceito. Ela tá usando um hack. É possível, gente. Olha onde a menina tá. Não acredito. Eita, meu Deus, tá subindo. Meu Deus, alguém morreu. Eu tô com medo já. Uma ferramenta que o fazendeiro usa? Meu Deus, I don't know. Meu Deus do céu. Foi por pouco eu botei. Nomei um objeto de sala de aula. Senhor. Notebook, é verdade. Olha aqui, menina. Morri. Menina avulsada. Eu vou especificar o caro. Como é E e Browns. Olha lá, o caro. Gente, a menina tá muito lá em cima. Não é possível um negócio desse. Ai, minha pressão, gente. Caramba, tá só você e a menina. E agora? Unidade de tipo de medida? Hã? Não tem metro. Morri. Que ódio. A menina ganhou. Gente, em choque. A menina ganhou essa... Ódio, gente. Ou vamos pra próxima. Gente, começou aqui mais uma partida. E agora eu vou ir melhor. I'm sorry. Eu espero. Eu vou ganhar dessa menina, por favor. Ai, eu tô com o ódio dela. Pode usar pra cozinhar comida. Olha lá, gente. A menina... O que ela botou? O Waffle Maker. Ai, que ódio. Catita. Ela é gringa. Tem duas pessoas que não usou. É, ela é gringa. Eu tenho certeza. Nós aqui. Com a letra L. Ai, eu não quero botar esse. Porque esse aqui é muito pequeno. Eu lhe alcanço. Ladybug. Ai, achei... Ai, eu botei o mesmo que o seu. Ai, que legal. Ladybug. Olha que cãozinho. Mas acho que o leopardo é maior que Ladybug. Ai, gente. Não. Também o resposte que tem a bola nele. Eu acho que é assim que se escreve. É a Hard Day. Nossa. Um basquetebol bem maior do que futebol. Um personagem principal da Disney. Tchau. Menina, como assim? Que ódio dessa mulher? Ele tá colocando a mesma coisa que eu. Não foi isso que eu pedi? Ah, entendi. Ai, gente. Eu pensei só nesse. Me desculpa. Coloquei violino. Esqueça, mulher. O seu. Ela vai botar lá algum gigante. Quer ver essa? Olha lá. Tu acha? Ela colocou a longest chance to ir. Não choque. Electric guitar. Ela colocou a palavra maior. Ela colocou no chat. Esse é maiores palavras, não as menores. Tu acha? Mentira. Aquela boa. This is a long answer. It was not charted. Vai te catar, garota. Eu, hein. Olha lá. Que metida. Coisas que você pode usar na cozinha. Kitchen knife. Eu vou dar esse. Eu sei também. É, tá bom. Nem me nomei uma cor do arco-íris. É, você pensa em yellow também. Orange. Nós vamos morrer. Eu vou morrer antes mesmo. E minha fone accessory. Que ódio. Fone case. Ai, que ódio dessa menina. Obrigado. Eu vou botar o dela. Morri do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Geraldo do céu. Você precisa colocar uma palavra enorme. Começa com T. No meio é o nome de garota que começa com T. Não vai nome português. Não vai. Eu botei Taiwan. Eu botei T. Eu botei Taiwan. Sei lá o que eu botei, gente. Que ódio dessa menina. Ela vai ver só. Olha lá. Nós dançando, amigo. Nós dançando. Nós dançando, não pode. Não aceito perder essa menina velha. Só porque ela é gringa. Não, isso é uma palhaçada. O quê? Não acredito. Vamos lá, galera. Que agora não vai ganhar dessa menina. Que eu tô com ódio. Eu tô com tanto ódio. Ela vai ganhar. Que vai ver só. Name a flower. Eu só consigo pensar nessa. Nós pensamos na mesma. Dandelion. Tá, nós estamos na mesma altura dela. Tô dando ela. Dandelion, mulher. Dandelion, mulher. Donde? Donde? É que eu vi um o. No meio meu de transporte. Olha, ele botou o memo. Ah, meu Deus. Teleporte. Olha aqui. Teleportation? Mulher vai se lascar. Super vilão. Como que é, Malévola? Tu acha? Green Goblin. Botei Harley Quinn. Foi mal, galera. Tô indo mal já. Já tô indo. No meio planeta do nosso sistema solar. Ai, eu só consigo pensar isso, gente. Desculpa. Nosso planeta. Ah, o Saturno. Eu ia botar Mercúrio, mas eu não soube escrever. Era com Y. Mercúrio. No final, eu botei Mercúrio. No meio de um quarto da casa. Por que que eu tô vermelho? Ah, eu sei. Eu tô azul. Não tô entendendo. Ah, no Master Bedroom. Que ordem dessa moleca. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Ai, gente. Essa menina vai ver só. O que que ela botou? Essa menina é insuportável. Master Bedroom. Vai se lascar. Ai, Mariano. Eu falei que não ia nascer. Agora eu quero ver se eu não ganho. Não. Eu botei Strawberry Ice Cream. Pra ver se ia. Meu Deus. Porque eu tava pensando dar mais uma. Olha lá. No meio de uma marca de refrigerante. Ah, meu Deus. Dolly. Eu botei Dolly. Eu tenho Dolly. Não dá. Ai, eu vou morrer. Vai, vai, amigo. Eu acredito em você. Ganha dessa rapariga. Que eles... Nem minha famosa game Charakter. Oh, meu Deus. Mario. Mario Bros. Super Mario. Vai, fia. Ela não vai conseguir ver. Ela vai botar alguma coisa. Eu ia colocar Super Mario Bros. Mas não foi. Foi só Super Mario. Vai, amigo. Amigo, você tá passando. É a hora. É agora. Encontrar no espaço. No espaço. Satélite. Satélite. Tá bom. Meu Deus. Space Station. Olha que égua. Não, mulher. Pelo amor de Deus. Um animal que bota ovos. Chicken. Eu ia colocar alguma coisa, mas... Ela botou chicken também. Mulher, ela não vai ganhar. Coloca em uma pizza. Pepperoni. Tome. Ela não vai saber. Ela vai botar. Ela não vai botar. Ela vai botar. Ela não vai. Ela vai botar. P. Pineapple. Nomei um jogo. Stop sim. Murder Mystery. Ah, já era. Mulher Murder Mystery. Ela é gigante. Eu botei jailbreak. Mulher Murder Mystery. Welcome to Blocksburg. Ela botou. Dava pra botar. Welcome to Blocksburg. Nossa, gente. Não. Não acredito, galera. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Um grande beijo a todo mundo. Deixem o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho